Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Eu vou pedir pra você deixar aquele like maroto e hoje nós vamos falar sobre Monroly Crew, que é uma das minhas bandas favoritas. Mas é bom deixar claro que o Monroly Crew, ele teve o seu auge nos anos 80, em especial nos cinco primeiros álbuns, apesar da carreira duradoura que o Monroly Crew teve. Teve aquela marmotagem lá em 2015 de que seria a última turnê, que a banda terminaria. E como todo mundo sabe, os caras seis anos depois estão de volta, continuam fazendo shows aí. Mas, na minha opinião, os cinco primeiros álbuns foram os álbuns que consolidaram a carreira do Monroly Crew, foram os álbuns que alçaram a banda ao estrelato, turnê mundial. Apesar da banda, na minha visão, eles nunca foram muito fortes no Brasil. Acho que faltou um pouco de timing também. Eu acho que os promotores deveriam ter trazido, os promotores de grandes festivais, como Rock in Rio, Hollywood Rock, deveriam ter trazido a banda em um momento oportuno, né? Talvez até ali no início dos anos 90 fosse um momento oportuno para trazer o Monroly Crew, a banda não veio. E eu acho que isso acabou ofuscando um pouco a carreira da banda aqui no Brasil. Óbvio, é uma banda conhecida, mas eu acho que não tem tantos fãs quanto você vê nos Estados Unidos, como você vê na Europa, né? Uma banda gigantesca. Japão não vou nem falar, porque Japão é... Mas enfim, então, Monroly Crew teve esses cinco primeiros álbuns aí, que eu acho que definiram a carreira e a história da banda. Uma banda cercada de polêmicas. A banda continuou, continuou fazendo shows, turnês, troca de integrantes, mas eu acho que nunca conseguiu lançar um álbum que... Bom, na minha visão, possivelmente alguns fãs preferem, pode ser que prefiram, um ou outro álbum que eles lançaram aí depois da década de 90, né? E aí não estou nem levando em consideração o álbum lançado com o John Korabe, que eu acho um álbum excelente, mas eu estou focando nos álbuns do Vince New. Embora eu vá comentar também qual é a pior música do disco do John Korabe. Bom, galera, então vamos deixar de falatório. Aliás, antes de eu falar quais são as minhas escolhas, né? As piores músicas de cada um dos discos do Monroly Crew, eu vou pedir, óbvio, para você deixar nos comentários também, você que é fã da banda, diz aí para mim, bota aí nos comentários, qual é a pior música de cada um dos álbuns do Monroly Crew, beleza? Bom, galera, então vamos lá, vamos começar. Lembrando que é uma questão aqui de opinião, questão de gosto, né? Gosto pessoal. Então, álbum de 1981, álbum de estreia da banda Too Fast For Love, a minha escolha aqui vai em On With The Show, que é a última faixa, para mim, é a pior faixa do disco. Vamos lá, galera, dando sequência, Shadow The Devil, álbum de 1983, que poderia ir com a vinhetinha The Beginning, né? Monroly Crew tem muitas vinhetas aí ao longo dos seus álbuns, mas eu vou escolher a faixa God Bless The Children Of The Beast. Agora a gente vai de Theater of Pain, álbum de 1985, é o terceiro álbum da banda, e de acordo com o Nick Six, dessa primeira fase aí, né? Desses cinco primeiros álbuns, é o álbum mais fraco, na opinião do Nick Six. Eu vou escolher a penúltima faixa, Tonight We Need A Lover. De 1987, a gente tem o Girls, 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 e eu vou escolher, desse álbum aqui, eu vou escolher a Bad Boy Boogie. Aí, em 1989, o Monroly Crew lançou o álbum, comercialmente falando, o álbum de maior sucesso da banda, que é o Dr. Feelgood, produzido pelo Bobby Rock. É o meu álbum preferido do Monroly Crew. Algumas pessoas preferem o Shadow The Devil, gosto muito também, mas eu prefiro o Dr. Feelgood. E do Dr. Feelgood, eu vou escolher Stick Sweetie. Eu não vou escolher a TNT, que é a faixa de abertura, porque pra mim é uma vinheta também, como eu já falei. Eu gosto das baladinhas, né? Apesar de ser meio brega, eu gosto de Without, eu gosto de Time For Change, então eu vou de Stick Sweetie. Bom, galera, em 1991, que foi o ano que o Vince Neil saiu da banda, o Monroly Crew lançou o Decades of Decadence, que é uma coletânea, mas que conta com cinco faixas inéditas. Então, por isso que eu tô incluindo também, e a faixa mais fraca, né? A pior faixa, na minha opinião, eu vou de Rock'n'Roll Junkie. Em 1994, com o álbum auto-intitulado Monroly Crew, e o álbum com o John Korabi, né? Após a saída do Vince Neil. E desse álbum aqui, eu vou de Dropping Like Flies, que é a décima primeira faixa do álbum de 94, o Monroly Crew. Aí, em 1997, o Vince Neil retorna, e eles lançam essa imundícia aqui, que é o Generation Swine, que é um álbum bem meia boca, e eu não poderia deixar de escolher como a pior faixa do álbum a música Brandon, do Tommy Lee para o seu filho, uma bela porcaria. Aí, já sem o Tommy Lee, e contando com o baterista Randy Castillo, a gente tem, no ano 2000, o álbum New Tattoo, que é uma tentativa ali de resgate das origens da banda. Muita gente não gosta desse álbum, eu acho um álbum mediano, tem algumas coisas legais, outras nem tanto. E aqui, com a faixa mais fraca do disco, eu vou de uma faixa fake. E aí, em 2008, a banda lança o álbum Saints of Los Angeles, também uma tentativa de suar lá como os anos 80, inclusive nessa época, aliás, nessa turnê aqui, a banda acabou passando pelo Brasil pela primeira vez, foi em 2011, apesar do disco ser de 2008, mas a banda estava fazendo um giro ainda em cima desse disco aqui. Então, eu vou escolher a faixa número 9, Just Another Cycle. Lembrando que o Monty Crew, apesar dos anos de carreira, é uma banda que tem poucos discos, poucos discos de estúdio, tem algumas, várias coisas ao vivo, na verdade, mas pouca coisa de estúdio pelo tempo que eles têm de carreira. Bom, galera, antes de encerrar esse vídeo, vou fazer só uma recomendação, já que a gente falou aí também de coisas ao vivo, que é esse DVD aqui do Monty Crew que eu acho muito bom, o ao vivo, Carnival of Sins. Acho que é uma boa oportunidade para quem não conhece a banda, quer ver a banda ao vivo também, tocando seus clássicos, esse vídeo aí do Carnival of Sins, Monty Crew, ao vivo. Bom, galera, antes de encerrar o vídeo, eu vou pedir para você deixar no comentário mais uma vez, bota aí nos comentários qual é a sua faixa, a sua escolha, na verdade, de pior faixa de cada um desses álbuns, e escreve aí nos comentários também, hashtag Monty Crew, para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, para você que está voltando a casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, e a gente se vê numa próxima oportunidade, valeu, fui! E aí 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 E aí